Fala aí, habitantes da Suprolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um conteúdo muito interessante aqui, as dicas de um ex-agente da CIA para como se preparar para um colapso. É muito interessante, assiste até o final, é depois da vinhetinha, rapidão. Bom pessoal, meu nome é Davi, você está no canal Mundo AKV, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixa aquele like e compartilha aí também se você achar esse assunto interessante para aquele teu amigo, aquele teu familiar que também é interessado por temas como preparação, sobrevivencialismo, esses temas mais grey man, espionagem, que a gente traz às vezes aqui no canal. E eu queria aproveitar para agradecer todos os novos inscritos, sejam bem-vindos aí. Também não esquece de dar uma passadinha no nosso site, akvenives.com, onde você encontra as nossas facas e os nossos produtos em couro, e também tem um grande apoiador aqui do canal, que é a Wolf Attack, e aqui a gente veste a camisa mesmo, porque essa marca não é brincadeira quando o assunto é sobrevivencialismo, preparação, produção e todos os equipamentos que a gente precisa para as nossas preparações aí. Esse vídeo é um oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom Mundo AKV para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Acesse o site wolfattack.com.br. Valeu? Bom, vamos lá. As dicas de um ex-agente da CIA para você se preparar para o caos. Primeiramente, eu preciso contar que esse cara fiz uma vasta pesquisa da vida dele aí. Ele se chama Andrew Bustamante. Eu vejo muito podcast gringo da nossa área sobre vivencialismo, preparação, homesteading, o assunto de guerra que está sendo muito ventilado nos Estados Unidos e na Europa. E esse cara apareceu em alguns podcasts muito grandes e falando a respeito de Green Man, Green Man, de operações, de como você se preparar para uma catástrofe iminente aí, segundo ele. Bem interessante o conteúdo do cara. Ele é uma figura, é um cara totalmente despojado. Ele lembra muito mais um alpinista meio hippie do que um ex-fuzileiro. É bacana demais a história desse cara. E assim, segundo o que ele fala, ele passou sete anos na CIA operando mesmo como um agente de campo e com esse estilão dele aí dá para você perceber que Green Man é Green Man sempre, né? Você vê, ele é moldado de uma forma que você não perceba que ele conhece bastante. Se bobear, o cara é alta letalidade. Ele é um ex-militar, ele foi recrutado dentro do corpo de fuzileiros americanos, mas por ter uma aparência latina, segundo ele. Então ele foi mandado para missões na América do Sul, no Afeganistão também, no Oriente Médio, onde segundo ele próprio, neutralizou alguns vilões ali, fazendo o serviço sujo fora de solo americano para que os cidadãos continuassem a dormir em paz. Muito do trabalho dele, segundo o que ele conta, tinha a ver com coleta de informações ou às vezes plantar informações em determinados campos para causar o caos e atingir os objetivos da agência de segurança nacional americana, a CIA. Esse cara tem um vasto conhecimento em protocolos Green Man. Isso é muito gritante quando você vê ele falando. Ele também conhece muito de geopolítica e ações táticas de comandos. Eu concordo com vários pontos de vista dele, do tipo, na geopolítica ele acha que o Trump e o Putin são aliados, eu também acho. Ele também crê que o mundo está caminhando para um cenário iminente de conflito nuclear, eu também acredito nisso. Ele também tem uma leitura que o antissemitismo está crescendo demais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e eu concordo. E segundo ele, dentro da canhota, né, velho, isso aí é fato, isso aí não precisa ser gênio, eu preciso sacar isso daí. Eu também discordo de alguns pontos de vista dele, do tipo, pra ele o ouquismo, essa agenda de afofação da masculinidade, essa inversão louca de valores que a gente vê. Ele acha que isso aí não é tão nocivo, eu acho, então eu discordo frontalmente dessa opinião dele. Ele também crê que os Estados Unidos recuperarão a hegemonia mundial até 2030, mas pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho uma forte tendência para achar que não, porque eu creio que vai vir um outro tipo de poder aí, a gente já está vendo ele nascer, provavelmente a China encabeçando a parada toda, mas é tudo no campo do achismo, né? A gente sempre acaba sendo surpreendido pela velha realidade, né, pela história aí, então eu não concordaria 100% com ele, mesmo entendendo a estratégia americana do Partido Democrata hoje em dia, que é ir derrubando quem está no caminho, derrubar a Rússia, derrubar os países que ele julga ali contra os valores democráticos, pra finalmente chegar na China lá, né, um mata-mata de times, assim, nossa, até é horrível falar isso, mas é mais ou menos isso, cara. Os caras, de repente, chegam esses dois gigantes ali, vai arrancando todo mundo no caminho, sobe os Estados Unidos e China, e o pau tora aí, a gente vai tudo para o sete além. Sei lá, então, eu já falei um milhão de vezes, são todos partícipes do mesmo time, da mesma ideologia, a grande verdade é eles contra nós, mano, o resto pra mim é só teatro. Mas, interessante, a opinião do cara a gente respeita, porque afinal de contas ele é da CIA, ele foi, né, segundo ele. Ele também acredita que tanto faz esquerda ou direita, eu acho que não, eu acho que a direita é menos nociva, a esquerda, ela corrói valores e, enfim, ela é implementada nos países, pra que os se enfraqueçam e venha algum sistema muito maior e domine. Sempre foi assim, sempre será, e se você não concorda, beleza, realidade é realidade. Ele me parece ser um cara que é bem centrado, mas vocês vão entender porquê. Não nos esqueçamos que ele é um ex-agente da CIA, e que ele é treinado pra ser dissimulado, um cara desse ele pode vestir muitas caras, ele pode ser muitos personagens se ele quiser, e assim, ele tem aparecido bastante nesses podcasts, porque ele acabou de lançar um curso, que tem um nome bem interessante, inclusive, chama Everyday Spy, como se fosse assim um Everyday Carry, um EDC, só que você é um espião. Ele disse que vai te formar com a escola de espiões dele, com todos os conhecimentos que ele adquiriu dentro da CIA, e veja bem, eu não tenho nada contra cursos na internet, muito pelo contrário, inclusive em breve a gente vai acabar lançando o nosso, isso é fato. Sinceramente, eu acho que a CIA não permitiria que um ex-former agent, um ex-agente da CIA, saísse por aí contando os segredos cabulosos da agência, né? Sei lá, só acho, né? Mas enfim, ele tá vendendo o produto dele, tá ficando muito famoso com esse Everyday Spy aí, que eu achei muito interessante, e ele ensina você, com esse curso, com essas táticas, a vencer na sua empresa, a ser um melhor vizinho, a ser um melhor tudo, com táticas da CIA. E nesse podcast, em específico, com o Canadian Prepper, eu achei bem interessante, porque o Canadian Prepper, eu já falei dele aqui, eu gosto do conteúdo dele, acho que ele acerta mais do que erra, é um cara bem preparado no Canadá, obviamente que dentro daquela mentalidade mais nutelada do canadense ou do norte-americano, não é tipo o Brasil que nós temos faquinha feita de serra Starrett, né mano? É uma mentalidade mais de equipamentos, né? E agora os caras tão acordando pra parada de geopolítica, que é o que a Survival Lily falou nos vídeos atrás que eu contei aqui, e o Andrew Bustamante tá lá justamente nesse podcast dele, falando coisas muito legais, e uma coisa que me chamou muita atenção foram essas três dicas do ex-agente da CIA, falando ali pro Canadian Prepper do que ele faria, dos procedimentos que ele usa, sempre visando um caos iminente. Umas coisas que eu acho legal, eu concordo também, umas outras coisas que eu achei meio estranho, mas vamos lá, vamos ouvir o cara, meu. A primeira coisa que ele fala é, onde você estiver, esteja calçado, com os cadarços amarrados e com meias. E ele disse que cansou de ver caras extremamente preparados, né? Ele viu esses caras perecerem porque estavam de chinelos, de repente o chão em volta deles foi embora, né? Jogaram algum artefato, explodiu, e o cara por estar de chinelo ou descalço acabou perecendo, porque ele não botou esse conhecimento em prática. Eu já falei aqui no canal, dei uma dica também, esses dias atrás aí, num vídeo falando de Greyman, que eu tenho protocolos na minha vida, até pra calçar um tênis ou uma bota, o pessoal de forças especiais, a galera de treinos aí, enfim. Do meio não estranhou, mas o grande público falou, poxa, não tinha pensado nisso. Eu sempre calço, um calçado inteiro primeiro, da meia até amarrar. Por quê? Porque ali eu posso reagir, posso correr, como eu expliquei no vídeo. Um pé completo do que ter os dois cadarços desamarrados, por exemplo. E uma outra coisa que eu faço, eu não vou até a esquina da minha casa de chinelo. Muita gente pode estranhar, nós vivemos em um país tropical e tal. Eu não vou. Eu sempre estou preparado, ou pra correr, ou pra lutar. É assim que é, minha realidade é essa. Mas se estourar um pneu, eu preciso estar ali calçado. Se eu preciso correr, se eu preciso entrar em uma luta corporal. Então, o que esse cara fala aqui é a pura verdade. Um ex-agente da CIA está falando que você usar calçados completos o tempo todo, pode ser a diferença entre você sair vivo ou não de uma situação. Eu acho totalmente coerente. A segunda dica que ele dá é, carregue sempre alguns dólares. E ele não fala assim, carregue moedas locais. Carregue alguns dólares. Porque nas experiências dele, nos países que ele esteve ali, em missões, Afeganistão, aqui na América do Sul, em todos os lugares o dólar sempre vale alguma coisa. Sempre vale mais. Ele sempre brilha o olho do cara que está ali, do seu interlocutor. Existem umas coisas bem legais, assim, que são uns tubinhos que você põe dentro de um chaveiro. Mas é uns tubinhos herméticos, assim, que você enrola uma nota de 100 dólares lá dentro, por exemplo. Pode colocar mais. Acho muito interessante essa ideia do cara. Eu não ando com dólares, mas eu vou considerar aí se... Tudo bem que está difícil ganhar esses dólares, né? Mas tendo dólares seria uma boa você ter. Ele falou assim que, por exemplo, às vezes ele estava em fronteiras de países que ele precisava passar rapidinho, porque ele tinha feito alguma coisa lá atrás. Com o dólar ele conseguia. Ele já precisou pagar carona das pessoas para fugir de algum lugar tendo dólar na mão. Então, assim, existem vários cenários que podem estar dentro dessa ótica aí de você ter alguns dólares. Achei bem interessante. Eu até carregaria algum outro objeto de valor, não sei, para um cenário apocalíptico, uma barrinha de ouro. Sei lá, cara. O cara lançou essa pedra aí e a gente vai tentando se adequar. É uma coisa de se pensar. Você tem uma moeda de troca e aqui ele está falando para colapsos. Então, é nesse cenário que a gente enquadraria essa mentalidade aí. A terceira dica que ele dá é carregue sempre um bastão. Ele falou ali, no caso, um bastão retrátil. Aí eu acho meio polêmico. Então, o treinamento dele faz total sentido. A CIA tem protocolos de defesa que são muito vastos, né? Que vai de Jiu-Jitsu a Krav Maga, a Kali, que é defesa com lâminas. Especificamente para no-gun, né? Para sua mão livre. Eles têm também técnicas avançadas de mobilização, retenção contra retenção de armamentos e por aí vai. Ele argumenta que é muito bom você ter algo inesperado para alguma luta. Por exemplo, se um cara puxa uma lâmina, você puxa um bastão retrátil. Eu acho que você tem uma distância de pelo menos meio metro e que isso poderia, por exemplo, te ajudar contra uma faca. Ele também fala ali no podcast com o Canadian Prepper que se você tiver muito treinamento, muita consistência e frieza, isso é um bom item para você carregar. Não, cara. Eu acho que não. Eu teria isso como uma terceira, quarta opção, backup, alguma coisa assim. Porque no mundo em colapso, você tem que pensar que não valem mais as regras. Então, se as regras não valem, você vai estar tentando ser o mais forte que você puder. Compreende? Ele fala aqui em cenários de colapso. Só que os colapsos que ele viu ali foram guerras civis. Por exemplo, o cara estava no Afeganistão ou o cara estava em algum conflito aqui na Guatemala ou na Venezuela. Não é o caos absoluto. Virou um inferno nas ruas e você tem que sair vivo daquilo. Então, assim, nessa eu não concordo. Mas eu teria. Teria como um backup. E, sei lá, eu achei interessante a visão do cara. É sempre bom ouvir alguém que foi extremamente operacional, como ele foi. E tá aqui. São as três dicas que o Andrew Bustamante deu. É um cara que tá muito em evidência. Eu não vejo muita gente falar dele aqui. Então, achei legal falar aí pra vocês. Pra você enriquecer as suas preparações, o seu modo de andar e tudo que diz respeito a esse nosso universo aí. Certo? No mais, esteja sempre preparado. E tenha sempre uma AKV com você. Valeu. Valeu.